Bom dia, abençoado e abençoada. Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente tá só na graça de Deus. A gente tá aqui, gente. A gente tá aqui hoje. A gente vai catar aqui uns bredos. Eu deixei uns bredos aqui no meio do verão. Já é com o Instituto de hoje tirar esse bredo. A gente vai fazer de qualquer pouquinho, sabe? Mas a gente vai aproveitar aqui. Já que também eu não comprei bredo, né? A gente vai aproveitar aqui. Isso aí, gente. Eu espero que Deus derrame muita benção em cima de vocês. Nessa sexta-feira abençoada. E pedindo a vocês aí antes de ir pro vídeo, deixa aquele like. Pra fortalecer nosso trabalho. Compartilhar aí com as amigas aí. E assista aí, minha gente. Assista aí o nosso vídeo aí. Os comerciais, né? Pra dar aquela força a nós aí. Aí vamos pro vídeo, gente. Vamos pro vídeo. E você acompanha aí o passo a passo da gente aí hoje. Aqui na nossa sexta-feira, né, Léo? Léo, hoje tá voltando. Um pouco da sexta-santa. Léo, hoje tá voltando. Tá aí, a graça de Deus. Tá voltando. Bora pro vídeo. Vamos. Gente, eu vi aqui um negócio estranho aqui, ó. Eu não vou nem tirar. Deixa eu botar essa bolsinha. Deixa eu botar essa bolsinha aqui. Não, tá aqui. Olha, esse aqui é o Bredo. Ah, como esse Bredo é? É estranho, velho. É, o normal mesmo. Não vai assim, ó. Assim, ó. A folhinha. Esse aqui eu não vi não. Meio... Olha aqui. Meio mariscado assim, hein? Poxa, eu não vou nem botar pra comer. Olha que esse danado... Esse danado é complicado. Oxe. Olha nada. Ele tu nunca viu, né? Oxe. Tudo mariscadinho, ó. Olha a folha dele, ó. Olha quando eu vi aqui, eu preciso que ela suja. Olha pra mim. Vou botar, não. Vai que dá errado, ó. Olha, gente. Vamos botar o Bredinho, ó. Vai dando aí pra fazer... Preparar, ó. Fazer de coco. É? Fazer de coco. É. A danada tá, ó. Já tá pegada lá, já. Nas coisas lá. Aí a gente aqui tá... Dando aquela força a ela, né? Na hora todo mundo deslustar junto, né? E aí, pessoal. Ó. E aí, 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 ó. Opa, os cachorros estão ali brigando. Os cachorros brigando. Gente, hoje é, pensa no mundo que é abençoado, meu Deus. Antes de tudo, é bom demais, minha gente, fica com as famílias da gente, fica com as famílias da gente, pensa na bênção. Sabe, hoje não fui pro trabalho, tem calça hoje, é bom demais, sabe, olha assim, é, aqueles, aquele, aquele ali, aquele, aquela pura assim, você não tá com a correria pra ir trabalhar, né, aproveita a mais famílias, tudo em casa na bênção, tudo com saúde, o que importa é a saúde, minha irmã, o que importa é a saúde. E hoje tá difícil, hein, tá complicado, tá lutando pra saúde, porque escora o cavilo por aí. Esse coro cavilo tá danado. E a turma tá brincando ainda, o coro cavilo. Mas hoje em vez da gente, como é que se diz, ficar triste assim, a gente tem que agradecer, assim, refletir e agradecer, né, por existir alguém que satisficou a própria vida, pra gente poder vencer a nossa. Tá, tá, hoje minha tradutora voltou. Aí tem até um bocado, foi lá, pai? Foi. Olha pra que escala, né, não é nada não, hein. Eu não gosto muito de brejo, não. É, bom demais. Só gosto de repoujo, agora brejo eu gosto não. Olha aí, pessoal, vou, 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 vou fazer aquela saladinha no grau. Essa saladinha no grau, é, ó, aqui, ó, vai de tudo um pouco. Dá uma pezinha de alface aqui, esse alface não, não, mas dá pra fazer essa alada. Tá, é bom, rapaz, essa alface. Vamos tirar mais beira ali. Bora. Olha, a alazinha tá ficando fechada. Ó, a orquinha dentro de casa é produtiva. É. Esse beijo aqui foi, tá sido mesmo. Tá sido mesmo assim. Esse é plantação, né? Nasceu sempre por ele mesmo. Aqui pra gente, tu mata. Já tá aquele calor danado, viu? É. Ou é oito horas da manhã, minha gente? É. Oito horas da manhã. A gente tá por aqui na luta. Já tá aí, já tá pegado o calor aqui, né? A luta pegada. Pelo que eu tô vendo, hoje vai ser um dia bom de sol, viu? Já tem que fazer logo cedo, minha gente, esse vídeo. Logo cedo, a gente também tá colhendo logo cedo, mas também, e mesmo assim, tem que fazer logo cedo. Daqui a pouco, o som por aí começa. É. Porque o pessoal, né? É. Não é que nem antigamente o Arnã. É. Mas agora... Respeitava as coisas. Não, e mais agora que liberou, né? Ah, oxe. Ah, o povo vai tirar os atrasados, tudo. É. Quando tava ainda no decreto... Terminou ontem já. Onde liberou? Foi. Onde liberou tudo. Pronto, gente. Deixa o nosso bredinho, paralelo. Bora pra ali que tem... Tem muito chão por lá frente ainda. Ah. Não tá pronto pra catar. Olha isso aí, pessoal. Agora eu vou tirar o cheiro verde, né? Não pode faltar. Uma coisa por perto. Olha, minha gente. Tá acima do nosso aqui. Essa aqui, ó. Oi. Um pedacinho aqui. Esse aqui, ó. Foi. Falou que é esse. Foi isso aqui. Tá maiorzinho. O cateu maior. Esse aqui tá bom, não é mesmo aí? Cateu aqui. Deixa eu pulei. Cateu aí. Trinta e sete real. Foi. Trinta e sete real. Só que isso aí tá aqui, ó. Daqui pra aqui, ó. Boa demais, hein? E mais? Ó, dá pra ir botar no comer, tá? Da, acho que dá. Pronto, então é. Alface, brelo. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai... É, agora a gente vai catar as frutas. O... O suco. Tem que pegar pra casa. Faz de uma vez. Ó aí, vamos. Vamos ver. Ó, gente. Passando aqui, ó. Passando uma invejinha a vocês. Aí, ó. Faz uma invejinha aí. Olha. Tá graudona, viu? Doce de mel, ó, pessoal. Oi, Rui. Uma benção, né? Agora, gente... Ó, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você acorda isso aqui, né? Vou baixar aqui, ó. Essa bobaquinha é fogo, hein? Tem que pegar no cu. Olha aqui, ó. Cuidado, rapaz. Ó. Isso aqui é o suco, né, gente? Fazer o suco. Aí, ó. Ó, goiadinha pro suco. Aqui tá estragada. Aqui bata com o peixe. E se come tudinho. Olha. Tá estragada, bata com o suco. Tá muito madura. Tem um cheiro que tá caindo. Tá madura que tá. Agora aqui não se perde nada. É. O carrete não comeu o peixe pôno. Aqui, ó. A porra tá ligado também. Ela já tá meio riado até o Larissa puxar. Ela já ficou uma goiaba, viu? Larissa aí. Uh. Só ficou essa de cima porque ela não alcançou. Mas ela puxou o top já. E dói. Tem outro lá no alto. Olha aí, pessoal. Já dá um suco. Já, pô. Já dá um suco demais. Olha aí, pessoal. Nós vamos continuar aqui. Fazer uma colheita aqui do... Agora nós vamos tirar a cerola. Pegar uma goiaba aqui. Já teremos o cheiro verde, né? Aqui vai pro cheiro verde, o peixe pônto, o alface e o brelo. Aí eu tava aqui no cantinho. E aí pegou a goiaba, né? É. Peguei a goiaba. Já tá dentro da cerola aqui. Já tá dentro da cerola. Fazendo outro suco. Aí isso aqui vai ser a parte da colheita. Você fica aí. Vocês que estão assistindo o vídeo aí. Acompanhe o vídeo aí até o final aí. E vai ter muita coisa ainda. Vai ter a parte de ir preparando o peixe. E depois a parte final, a gente tá agustando aí o peixe aí. Nossa, amor. Fica aí. Acompanhe a gente aí. E deixa aquele joinha aí pra atalhecer nós. Um abraço. Mas vamos... Tamo junto. Vamos embora. É isso aí, gente. Tá aqui, ó. Terminei a colheita. Agora vocês vão ficar com a parte de... Iva. Iva da culinária ali. A parte da culinária da Iva ali. Deparando os peixes, hein? Vamos lá, velho. Isso aí. Daqui a pouco vocês vão acompanhar aí. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, minhas comidinhas por aqui já estão ficando quase prontas. Aqui é o peixe. Todas nós vamos dar uma fritadazinha aqui, né? Pra depois passar no leite do coco. Já temos aqui frito já. Aqui. Aqui é o leite do coco que eu vou colocar aqui pra ferver. O arroz já tá quase prontinho também no coco, né, Léo? Arroz do coco? É. Eu e Léo gostam do coco. O feijão já tá aqui prontinho. Vou tá faltando passar no coco também, no leite do coco. É isso aí, pessoal. Aí daqui a pouco nós voltamos já com a mesa pronta. Mostrando pra vocês como ficou nossas comidinhas de coco. É tudo simples, mas feita com muito amor. E é só nossa família mesmo. Graças a Deus. Só agradecer. Nada reclamar. Daqui a pouco a gente volta, pessoal, com vocês. É isso aí, gente. Aqui tá agora as comidas todas finalizadas. Aí, ó. Aqui tem a minha parte aqui, ó. Minha parte aqui é o... Alface. O alface, né, que eu colhi de manhã. Eu, 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 o Leogavone, eu... Colhendo. Colhendo. Aqui tá o... Bredo. O Bredo, né? Aqui tá aqui, ó. O suquinho de goiaba. Aqui. Suquinho de acerola. Foi tudo que eu... Foi a minha parte de manhã. Que eu tava... Da colheita. É, da colheita. E tem um cheiro verde, mas um cheiro verde que eu estirava no que comer aí. É. Agora aí o resto... O resto aqui é com a patroa aqui. É, pessoal. Aí que nem... Igual eu tava mostrando a vocês, né? O peixe. Fizemos o peixinho de coco aqui, ó. Foi só o peixinho de coco mesmo. O peixinho frito. Eu achei melhor fazer tudo de coco. O arrozinho branco sempre, né? Pra quem não gosta do arroz de coco. O Bredo, igual a Graís falou, que colheu bastante, mas... Quando prepara todinho fica bem pouquinho. Mas ela rendeu muito ainda. Foi, rendeu muito. O feijãozinho de coco, né? Que nós gostamos também do feijão de coco. O arroz. O arroz de coco. E a saladinha. É isso aí. É isso aí foi o almoço da gente. Graças a Deus. Feito com muito amor e carinho. Está sendo de almoço ainda. O nosso almoço da Sexta-feira Santa. Aí eu quero estar aproveitando pra desejar uma boa Páscoa pra todos vocês. Uma boa Sexta-feira Santa abençoada pra todos. Que Deus abençoe todos vocês. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus e a todos que fazem parte da nossa família Coisa do Sítio. Um grande abraço e que Deus abençoe todos. Uma feliz Páscoa, né? Uma feliz Páscoa pra aqueles que já vêm acompanhando a gente e a gente que estão chegando agora, né? Fica com a gente aí. E aquele abraço. Que esteja tudo no Pai de Deus. E uma boa Sexta-feira Santa. Uma boa Sexta-feira Santa. E agora nós vamos pra hora boa, né? Que é degustar. Então é uma feliz Páscoa e vamos pra hora boa. A gente já trabalhou muito a manhã toda e agora vai degustar. Feliz Páscoa, pessoal. Que Deus abençoe vocês e uma boa Sexta-feira Santa. Não esquece, pessoal, de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso. Se inscrever que não foi inscrito, né? Apertar o sininho. E assistir aí os comerciais pra dar aí aquela força pra nossa família Coisa do Sítio. É verdade. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.